Ah, eu sou o rano mudando a ofensia masculina da Marisa, e hoje temos um almoço melhor do que a outra. Se você gosta de astronomia, se você gosta de horóscopo, e se você gosta de signos, se você gosta de evidência, se você gosta de simpatia, com certeza você vai gostar desse curso, que tem tudo a ver com física quântica, com astronomia, conseguindo os cursos psicológicos, por ter tudo a ver com isso. O link para os cursos está na descrição, com o pessoal acessível. Está na promoção então corre, está na descrição. Se você é um youtuber ou instagramer, que precisa fazer um banner para o seu trabalho, ou se você é youtuber, e se quiser fazer um tap e mail para os seus vídeos, ou um banner para a capa do canal. E se você não sabe, usa direto o Canva, que é o site que tem jeito de fazer. No código para a empresa, dá um e-mail, capa de canal, até aquelas capas do nosso perfil no Facebook. Se você não sabe fazer, só sabe fazer no amadorismo, o curso Canva para o Profissional. está na descrição. R$197,00, que custa R$197,00. Muito barato. Com barato, um antigo preço. Agora, tudo mudou a rede social, agora não é uma opção, é uma necessidade. para conversar com as pessoas. É para usar rede social, principalmente agora com o ensinamento social. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição um link que vai direcionar a você, a site da Motorola, para você encontrar o smartphone que te interessa. Acessado esse link na descrição, você vai ter um desconto. E se você acessou o site da Motorola, sem acessar esse link, não vai ter desconto. Valeu? Se você quiser comprar uma estante para a sua sala, da sua casa, um dormitório. Entra no site, na descrição. que dá tudo. Se você fazer a sua primeira compra, faz até 55% de desconto na primeira compra. Acessa esse cupom que você vai ter desconto. E se você não comprar com esse cupom, vai ser normal, não vai ter desconto. Entrando, o desconto vai fazer a sua primeira compra. E se você quiser desconto nas outras compas, não vai ter jeito. É só na primeira compra. Agora eu nunca vou dar uma marca no futuro. Agora com o breque-frater, breque das breques. Tem o show, tem smartphone, tem TV, tem geladeira, tem espirador, tipo, tudo. com oferta de Black Friday. Acesse o meu link para direcionar você ao site da Macaron para você comprar. Todos esses links vão estar na descrição. Se você quiser um headphone com esse, mas é preto, o link da Macaron, também o meu link para comprar um headphone preto. Igual esse, mas esse não é headphone, é só um fone de ouvido. Tô falando headphone. Só tô usando esse como exemplo, porque é do mesmo formato. Só aqui é preto, não é azul igual esse. O preço está aparecendo aqui na Terra. E para comprar pelo meu link também. E se você gostou dessas promoções, deixa o like, se inscreve e compartilha para todo mundo. Para todo mundo saber dessas promoções. Até a próxima terça-feira que vai ter mais promoções. Promoção. Promoções. Fala de promoções. Falou. Fala de promoções. Fala de promoções. Fala de promoções.